Música Já não sei se é amor O que eu sinto no meu coração Eu só sei esse amor E em volta eu não sei dizer nada Se eu te dou, me dá um desejo do gosto Você no seu beijo me acalma Quando você vem me colocar Chega até a minha cabeça, chega a sua voz É uma poesia e um beijo Pra fazer meu mundo parar E te amar Eu estou ennamorado por ti E não sei como explicar Este amor que vem de dentro E contra mim sentimento Eu só sei te amar Eu estou ennamorado por ti E não sei Como explicar Este amor que vem de dentro E contra mim sentimento Eu só sei te amar Já não sei se é amor O que eu sinto no meu coração Eu só sei Esse amor que vem de dentro Eu só sei se é amor Eu estou ennamorado por ti Eu estou ennamorado por ti E não sei se é amor E não sei se é amor Este amor que vem de dentro